Música Coração do Brasil em teu seio Corre o sangue de heróis rumo pro reio Me há de sempre o valor traduzido És a fonte da vida e da história Desse povo huberto de glória O primeiro talvez no porquê Salva a terra dos altos roqueiros De beleza superfestental Nova Roma de bravos guerreiros Ternamundo e mortal, mortal Esses montes e vales e rios Proclamando o valor de teus brilhos Reproduzem batalhas cruéis No presente és a guarda avançada Sente nela em torquide sagrada Que defende da parte os lauréis Salva a terra dos altos roqueiros De beleza superfestental Nova Roma de bravos guerreiros Fernando imortal, imortal, imortal No futuro és a crença, a esperança Desse povo que ao tiro descansa Como atleta depois de lutar No passado teu nome era mito Era o sol a brilhar no infinito Era a glória da terra a brilhar Salva a terra dos altos roqueiros De beleza superfestental Nova Roma de bravos guerreiros Pernambuco, imortal, imortal A república é filha de Olinda Aura estrela que puxe não finda Esplender com seus raios de luz Liberdade o teu filho proclama Dos escravos o peito inflama Ante o sol dessa terra da cruz Salva a terra dos altos roqueiros De beleza superfestental Nova Roma de bravos guerreiros Pernambuco, imortal, imortal Salva a terra dos altos roqueiros De beleza superfestental Nova Roma de bravos guerreiros Pernambuco, imortal, imortal Pernambuco, imortal, imortal Pernambuco, imortal, imortal Esse ano vai ter mais que um bilhão de foliões No galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Amanhã já vem surgindo o sol Clareia a cidade com seus raios de cristal E o galo da madrugada Já está na rua Saudando carnaval Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada As donzelas estão dormindo As flores recebendo Do orvalho matinal E o galo da madrugada Já está na rua Saudando carnaval Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada O galo também é de briga As esporas a piada Se a crista é coral E o galo da madrugada Já está na rua Saudando carnaval Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada As donzelas estão dormindo As flores recebendo o orvalho matinal E o galo da madrugada Já está na rua Saudando carnaval Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada O galo também é de briga As esporas a piada Se a crista é coral E o galo da madrugada Já está na rua Saudando carnaval Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada Carnaval começa no galo da madrugada Que show, né gente? Quem é da terrinha já fica com vontade de frevar um pouco Pessoal, essa companhia de dança Se chama Companhia de Dança Albatroz Agradecemos a presença de todos vocês E eles já fazem Essa companhia há dez anos Levando toda essa alegria E tradição Da nossa terra Bom gente, o frevo foi dançado Ao som do hino de Pernambuco Quem é daqui Logo percebeu E do maior grupo de carnaval do mundo O tão conhecido Galo da madrugada Que demais, né? Tem um galo, inclusive Ali fora Instagramável Dá para vocês fazerem aí Umas fotinhas Postarem Daqui a pouco eu vou lá fazer foto com Tirar foto com o galo também Bom gente, hoje vamos falar, claro De energia solar Que tem tudo a ver com o nosso Nordeste Este ano está sendo desafiador Para a nossa querida energia solar Esta nossa adolescente que nasceu aqui no Brasil Em 2012 A AB Solar acompanhou de perto cada passo dado Afinal, estamos também completando Dez anos de existência Foram muitas conquistas e superações Até chegar aqui E sem dúvida nenhuma Vamos continuar juntos Acompanhando a nossa solar a crescer Se tornar adulta E conquistar muitas e muitas conquistas no mundo Durante este dia Vamos falar muito sobre esses desafios E como superá-los também Convido a todos para assistir ao vídeo institucional Em comemoração dos 10 anos da AB Solar Pode rodar o VT Pioneirismo e confiança não se decretam Se conquistam Seja no âmbito nacional ou internacional A AB Solar conquistou relevância Representatividade E percepção de valor de ponta a ponta Desde um prestador de serviço Até as grandes usinas de energia Desempenhamos atividades que fortalecem o setor solar Com a produção de análises aprofundadas Na geração centralizada e distribuída Promovendo eventos nacionais E regionais Coordenando grupos de trabalho E por suas tarefas Sobre assuntos estratégicos E disseminando conteúdos Que fazem a diferença para o setor Pelos canais digitais No corpo a corpo Erguemos e defendemos Os mais importantes pleitos Junto ao poder público Criando pontos confiáveis Entre as empresas do setor E importantes pleitos do mercado E prestando serviço de qualidade Os expressivos números de energia solar E o futuro promissor Dessa fonte limpa e sustentável Nos colocam em posição de destaque E nós da AB Solar Estaremos sempre junto com você Tenho agora a satisfação De dar início A abertura solene Do nosso AB Solar Meeting Nordeste 2023 Convido para subir ao palco E compor essa mesa O presidente da AB Solar Ronaldo Kolosuf O CEO Bom dia, querido Muito obrigada por estar aqui conosco O CEO da AB Solar Rodrigo Sawaia O coordenador estadual Da AB Solar No Ceará Jonas Becker O gerente comercial Do meu financiamento solar Empresa anfitriã Do AB Solar Meeting Tiago Cardoso Bem-vindo, Tiago Gostaria também de chamar A secretária de meio ambiente E sustentabilidade De Fernando de Noronha Ana Luíza Ferreira Venha compor a nossa mesa E o gerente de energias renováveis Da Secretaria de Estado Da Indústria, Comércio e Serviço Representando o governador Do estado de Alagoas Bruno Carvalho de Macedo Obrigada, querida Obrigada a todos pela presença, gente Essa edição do AB Solar Meeting Só foi possível com o apoio Das empresas do setor O meu financiamento solar Que é o anfitrião Deste AB Solar Meeting E preparou um recado para vocês Vamos ver? Roda o PT A energia solar já foi futuro Hoje é o presente Nós fazemos parte disso Sendo a maior fintech de financiamento Para a energia solar do Brasil O meu financiamento solar Uma solução Banco BV Foi criado para tornar a energia solar Acessiva em todo o Brasil A gente oferece uma solução de financiamento Para casas, condomínios e negócios Desde pequenos comércios Até grandes indústrias Nós temos uma jornada de contratação 100% digital Com atendimento exclusivo do nosso time Tanto para a empresa de energia solar Quanto o cliente final Simplificando assim Todo o processo de contratação Do início ao fim Temos as melhores condições de financiamento Sempre nos moldando Para acompanhar as necessidades do mercado Com a agilidade de uma fintech Segurança de um banco O meu financiamento solar É o seu melhor parceiro de negócio Isso aí, gente E agora Também precisamos agradecer Aos nossos parceiros Diamante Connectway Solar Grovat Soul Energy Veg Ouro Econ Energia Eugin Martorelli Advogados Solar Group Prata Amaranete Zero Gênix Ribeiro Solar E agora, neste momento Eu passo a palavra Para os participantes Da nossa mesa Começando pelo Presidente do Conselho De Administração Da AB Solar Ronaldo Kolosuk Alegria estar aqui com vocês Aqui em Recife Agradecer aqui A presença da Ana Luísa Do Bruno Do Tiago Que está com a gente Há tantos eventos Aqui Rodrigo Nosso presidente executivo E o Jonas Nosso coordenador No estado Do Ceará Luzer também Está por aqui já Luzer vai ser Já estamos indicando Ele vai ser O nosso coordenador Aqui no estado De Pernambuco Da AB Solar Representando aqui Como autoridade máxima Nossa Pessoal Aqui é um boas-vindas É uma mensagem rápida Aqui Como presidente do Conselho Da AB Solar Como industrial Empreendedor do solar De microgeração Como a grande maioria Que aqui estão A gente vive um ano Diferente A gente vive um ano Diferente da energia solar No Brasil Embora os números Mostrem um crescimento Bastante acelerado Da energia solar Secretária Na GD Esse número Ele mostra Um pequeno pedaço Da geração distribuída Que são aquelas Grandes usinas Aquelas usinas De até 5 mega Que foram vendidas Ainda no ano passado A solar anda de lado Esse ano Essa é a verdade Aqui no Brasil Principalmente Aquela solar Nossa Do telhadinho Do comércio Do serviço E a gente entende Que isso é um momento Conjuntural Pelo menos É assim que eu trato Lá na minha indústria Então a gente enxerga Então a gente enxerga Que a gente tem Um mercado ainda Potencial gigantesco Que no Brasil A gente está falando De 3 milhões De contas de luz Atendida por energia solar Para 91 milhões De possibilidades Então a gente tem 91 milhões De contas de luz No Brasil Sendo que 3 milhões São atendidas Por energia solar 4% Mais ou menos Quando você pega Na Austrália Você tem 30% Já atendido E continua crescendo Então quando você olha Para o retorno Do investimento Se você vai lá E fala para o camarada Aqui O retorno vai ser Em 3, 4 anos Aqui no estado Você não vai ter A aplicação de banco Que vai trazer Um retorno melhor Segura A aplicação segura Porque esse é um investimento seguro Você coloca lá no telhado Você sabe que você vai ter Aquele retorno Durante 25 anos ou mais Então A gente entende Que é o momento Brasil O setor anda de lado Por causa do momento Brasil Tem poucos setores Que estão andando bem No Brasil hoje O agroindústria É um deles E alguns outros Mas a maioria A gente sabe Que não está voando Então A gente já viveu isso Em outros anos E a gente entende Que é o momento Que vai passar Então Aqui é uma mensagem De resiliência Para os pequenos empreendedores Que estão aqui Para os distribuidores Para toda a cadeia A gente já vê Uma pequena melhora Agora nesse final de ano De aquecimento da economia No nosso setor E tende a melhorar E a gente entende Que vai ter um 2024 melhor E em algum momento A gente vai ter aquele arranque De novo Porque a gente viveu Anos aqui Formidáveis A gente crescia 100% 150% E voltaremos a ter Porque Quando eu estou fazendo Por exemplo Um treinamento Uma imersão Na Bloomberg E quando eu montei O meu plano de negócio Da minha indústria Eu montei Olhando aqueles dados Da Bloomberg Que mostrava lá A gente era traço ainda E mostrava um crescimento Que apontava para cima Assim Vertiginosamente Esse 2014 2015 E eu acreditei Naqueles números A gente investiu E tudo mais E aquilo aconteceu De uma forma muito maior Do que mostravam os números Hoje Hoje você olha O que aconteceu Do solar no Brasil Foi muito maior Do que aquilo Que os dados da Bloomberg Mostravam E os dados da Bloomberg Mostram Que esse crescimento Ele vai A gente está vivendo Uma ondinha para baixo Ele vai voltar para cima Hoje a gente É a número 2 do Brasil Em energia A solar Muito por conta Da contribuição Da geração distribuída Dois terços Da energia solar Que tem no Brasil Hoje é a GD E a grande maioria É telhadinho Um terço É a geração grande Centralizada Hoje a gente tem 15% da matriz elétrica A Bloomberg Ela aponta Que nos próximos 20, 25 anos A gente vai ser A número 1 E a gente vai ter Mais do que Hidrelétrica A gente vai estar Em torno de 32% Da matriz Enquanto Hidrelétrica Vai representar Uns 30% 29% Então assim A gente tem muito Que crescer ainda Agora Claro Olhando ali Como bons Empreendedores Para o nosso Negócio Sabendo ajustar Ali A nossa operação Para momentos Mais difíceis E olhando para frente Entendendo que momentos Melhores virão É isso que vai acontecer Não tenho a menor dúvida Mas eu queria aqui Desejar Um excelente evento A todos Eventos como esse É um evento justamente Para trocar ideias A gente se reciclar Entender Ver um pouco A dificuldade Do colega Que está do lado Entender Onde tem Potenciais saídas Novas tecnologias Aqui Nos pequenos Estandes Aqui fora Tecnologias novas Oportunidades novas E é isso Então Desejar Um excelente Debate a todos E certamente Vamos ter um dia Muito proveitoso Muito obrigado Passo a palavra Agora Para o coordenador Estadual Da B Solar No Ceará Jonas Becker Bom dia a todos E a todas Hoje Recife É a capital Da energia solar No Brasil E o Nordeste É a região Da energia solar No nosso país E hoje A gente está aqui Para discutir Como melhorar A nossa grande Vocação Que é a energia Renovável Vocação Da nossa Região E discutir Os ofensores Que freiam O crescimento Dessa fonte Também Em nossa região O Nordeste Ele tem um Só de projetos De energia solar Com otorgas São 74 gigas Que devem ser Postos aí De pé Ao longo Aí De uma visão Mais conservadora Nos próximos Dez anos Isso representa Quase 300 bilhões De investimento Geração De mais De quase 2 milhões E meio De empregos Como Como o Ronaldo Falou Esse O que eu estou falando São dados Oficiais Da nossa Agência Nacional De energia elétrica Da ANEL Então O momento Que a gente está Hoje É o momento Que a gente Precisa sim Destravar A questão Das linhas De transmissões As novas Tecnologias Como o hidrogênio Verde Que são Tecnologias Que desenvolvem E apoiam A energia Renovável A eletrificação Das coisas É um ponto Que a B Solar Vem discutindo Como a questão Dos carros Elétricos Híbridos Então Os altos E baixos De qualquer Tipo De setor Econômico É normal E sustentar O crescimento Que vinha Ocorrendo Também É muito Difícil Quando se fala Em um país Em desenvolvimento Como o Brasil É isso Estou aqui Para desejar Um excelente Evento Que a gente Tenha o debate Sincero Justo E com A proposta Sempre de melhorar Essa fonte Que vai dominar A matriz Energética Do mundo Obrigado Eu passo a palavra Agora para o gerente Comercial Do meu financiamento Solar Tiago Cardoso Bom dia pessoal Eu apresento aqui A marca Anfitriã Do evento É um prazer Estar com vocês Aqui Quero saudar A todos Os meus colegas Aqui no palco E acho que Reforçando O que o Ronaldo E Jonas O trouxeram Até aqui O ano tem sido Bem desafiador No entanto Com Acompanhado De uma infinidade De oportunidades A cada evento Que nós Participamos Eu volto Para dentro de casa Com uma série De oportunidades Listadas E evolução De produto Mesmo A Greener Lançou recentemente Apresentou recentemente Os números Do primeiro semestre E podemos observar O quanto O financiamento Está presente Em GD 48% Dos projetos Realizados Foram executados Através do financiamento Quando a gente Observa empresas Com mais de 100 projetos Esse número Ainda superior Chegando a quase 60% Dos projetos E é preciso dizer Como o próprio Jonas trouxe Aqui ter um debate Bastante sincero O país passa E de fato As financeiras também Um momento Bastante desafiador A energia Plência elevada O custo do dinheiro Também Que ainda Com uma perspectiva De redução Mas Não dentro Do que nós Esperávamos Até aqui Mas Notícias boas Também Boas perspectivas Agora Para o segundo semestre É fato de que Os bancos Também as instituições Não deixariam De avaliar Os motores de crédito E oportunidades Para que pudesse Fazer diferença Para esse segundo semestre E eu não posso falar Com a mesma propriedade Que o Ronaldo e o Jonas Sobre o setor Foto voltaico Mas falando sobre O setor aqui De financiamentos Notamos uma evolução Bastante significativa No mês de setembro Puxado por um mix De clientes melhores Em melhor perfil De clientes No que tange A parte de busca E procura Por financiamentos O que demonstra Que os clientes Voltaram a olhar Para isso Como um bom investimento Payback caiu 15% Segundo a Greener Primeiro semestre Descendo em relação Ao ano passado E as 14 horas Estaria aqui Mostrando para vocês Um pouco de como foi O primeiro semestre Do ponto de vista Macroeconômico E quais são as Perspectivas agora Para este Final de ano O que muda E para onde Esperamos ir Mas o mês de setembro Comparado a agosto Para nós Lá nós tivemos A evolução já Em número de oportunidades De financiamento Na ordem de 57% Superior a agosto O que para nós São bons números E acho importante Dividir com vocês Para que vocês também Possam entender Que há uma reação aqui Também do setor De financiamentos Do mais desejo Um excelente evento Espero que Assim como para nós Essas oportunidades São únicas e valiosas Para trabalharmos Dentro de casa Com propostas De soluções Espero que vocês Saiam aqui também Com novos aprendizados E com um pouco Mais de conhecimento Sobre o setor E levando boas práticas Para dentro de casa Muito obrigado Obrigada Tiago Passo a palavra agora Para a secretária De meio ambiente Sustentabilidade De Fernando de Noronha Representando A governadora Do estado de Pernambuco Ana Luísa Ferreira Bom dia A todas e a todos Muito obrigada Pelo convite É uma grande honra Estar aqui hoje Representando a governadora Raquel Lira Nesse evento Que representa Uma oportunidade Extremamente estratégica Para o estado De Pernambuco Eu não tenho dúvidas Que as dificuldades Que foram relatadas São dificuldades Conjunturais E não estruturais A importância Da energia solar Ela está ligada A diversos fatores Eu vou citar aqui Três Primeiro Descarbonização A gente vive Num cenário De mudanças climáticas No mundo Em que A descarbonização Ela se faz Urgente Ela realmente É o assunto da vez Em todo o mundo No Brasil E não é diferente Em Pernambuco Em Pernambuco Esse tema É tratado Com muito cuidado Com muita responsabilidade Pernambuco Fica em um Dos Hotspots Globais De mudanças climáticas A nossa capital É a 16ª cidade Mais ameaçada Pelas mudanças climáticas No mundo E 80% Do nosso território Fica Inserido Em área semiárida Dos nossos 184 municípios 123 Estão suscetíveis À desertificação Então Para Pernambuco É fundamental Investir Em descarbonização Então Contem com o Estado De Pernambuco Para investimentos Em infraestrutura E destravar tecnologias Como lutar Pelas linhas de transmissão Como investir Em hidrogênio verde Essa realmente É uma prioridade Para o governo Do Estado De Pernambuco Uma segunda razão Que a gente cita Do quanto Esse setor É extremamente importante Para o Estado É desenvolvimento Econômico Quando a gente fala Em números Já realizados Dados da própria AB Solar De 2012 Para cá Foram mais de 164 bilhões Se recordo Corretamente Em novos investimentos Mais de um milhão De empregos Gerados Então Também Para desenvolvimento Econômico É algo Que não vai Ficar para trás Eu cito ainda Uma terceira razão Pela qual A energia solar É tão estratégica Para o mundo Para o Brasil E para Pernambuco Que é a redução De desigualdades A nossa governadora Ela tem uma fala Que eu considero De extrema importância Que ela diz Que a gente luta Até hoje Sim Contra A favor Da democracia Sendo contra A ditadura Mas hoje A principal luta Contra A favor Da democracia É a luta Contra A desigualdade A desigualdade Hoje É o principal Aspecto Que precisa Ser Perseguido Aqui no nosso Estado E no nosso País E quando a gente fala De energia solar A energia solar Ela tem uma característica Que se destaca De todas as outras matrizes Que é a possibilidade Da descentralização Decentralização econômica Quando eu não preciso fazer Enormes investimentos Estruturais Centralizados apenas Em um único grupo econômico Desigualdade Econômica Ela é também Desigualdade política Então a energia solar Ela é também Uma enorme oportunidade Da gente Combater desigualdades No nosso país E no nosso estado E por isso A gente olha Com muito carinho Para esse setor Como secretária De meio ambiente Sustentabilidade Eu não poderia Deixar de falar Também Dos nossos desafios A gente tem A nossa caatinga A gente sabe Que a gente enfrenta Discussões muito importantes Com relação A possíveis Eventuais ameaças A caatinga Pelo avanço Da energia solar Mas a gente não enxerga Dessa forma A gente enxerga Que o que a gente precisa É de um estado Muito presente Que faça uma discussão Participativa Com todos os setores Econômicos E com os setores sociais Para que a gente consiga Ter efetivamente Um zoneamento Econômico e ecológico Da nossa região Do nosso estado E que a gente possa Aproveitar todas as oportunidades As oportunidades econômicas As oportunidades sociais E também As oportunidades ambientais Para a gente instalar As indústrias solares Com bastante responsabilidade Então esse é um foco Essa é uma prioridade Para o estado de Pernambuco Contem conosco E muito obrigada Mais uma vez Pela oportunidade De estar aqui Obrigada Ana Luíza Passo a palavra agora Para o gerente De energias renováveis Da Secretaria de Estado Da Indústria Comércio e Serviço Do Estado de Alagoas Bruno Carvalho De Macedo Bom dia a todos Agradecemos mais uma vez A oportunidade aqui Pela Bessolar Em nome do governador Paulo Dantas Da secretária Caroline Então de fato Vou aproveitar assim Rapidamente Até para colocar O contexto Da potencialidade Do Estado de Alagoas Que a gente possui Lá uma matriz De energia primária Majoritariamente renovável 86%, 87% A gente tem trabalhado Via Conselho Estadual De Política Energética Fórum Nacional De Secretários Estaduais De Minas e Energia Conselho de Consumidores A questão atual Do represamento Das conexões De geração distribuída Ao longo das distribuidoras A gente tem feito Esse papel junto A nossa agência reguladora Lá do Estado A SAL Porque a palavra final Na verdade É da agência federal Da ANEL Então Para que a gente possa Efetivamente discutir Essas proposições Tem que se trabalhar Todo esse contexto Há um processo De renovação Da concessão Das distribuidoras de energia No âmbito do país Também está sendo colocado Em pauta Toda essa questão Das conexões de GD Tivemos um episódio No mês passado Relacionado Ao Operador Nacional De Sistema Com desligamento Todo o sistema elétrico Do país E aí está se colocando Está se avaliando Ao impacto Das reenergias renováveis Nesse contexto Isso também A gente também está trabalhando Entendeu Então assim De fato Há todo esse movimento É como Os senhores e as senhoras Antecederam aqui Gera energia Gera desenvolvimento A região O país É muito fortemente Abençoada Por esses recursos naturais A própria secretária Lembrou essa questão Do bioma catinga Nós temos lá Através também Do fórum De mudanças climáticas Trabalhado junto A uma associação De cooperativa social De crédito e carbono Estabelecida no interior Do estado E aí tem atuado Junto a Sergipe Ao próprio estado De Pernambuco Para que possa haver A inserção Dessas ações E consiga levar Desenvolvimento Decentralizando Esses projetos Em síntese É isso Agradeço a todos E bom debate Obrigado Obrigada Bruno Eu passo a palavra agora Para o CEO Da Bessolar Rodrigo Sawaia Bom dia pessoal Acho que o pessoal Ainda está dormindo Jonas Bom dia pessoal Bom dia Sejam todos Muito bem vindos Muito bem vindas A esse nosso A Bessolar Meeting O primeiro que a gente Faz aqui em Recife Em Pernambuco E um prazer Para a gente Estar aqui Nesse estado Ensolarado E cheio de potencial Para o uso Da nossa tecnologia A gente já ouviu Aqui algumas das palavras Na abertura Das autoridades Que compõem a mesa Inclusive representantes Do governo Destacando a importância Que eles enxergam Na energia solar Para o nosso país E de fato O Ronaldo Nosso presidente Do conselho O Jonas Apontaram Que esse é um ano De desafios Mas é um ano Também de grandes mudanças Desde o começo do ano Na verdade Desde o final Do ano passado A gente viu Uma mudança De posicionamento Do próprio governo federal Abraçando O tema Da sustentabilidade E da transição energética Como uma pauta central Isso importa Para nós Independentemente De partido A Ou partido B Porque significa Dizer que A nossa tecnologia A nossa pauta É a bola Da vez No Brasil E no mundo A gente tem visto Isso também acontecer Nos fóruns internacionais Não há encontro Entre os chefes Das nações Em que eles não falem De mudanças climáticas A grande ameaça Do planeta Em que eles não falem De sustentabilidade A grande oportunidade Do planeta E que eles não falem De empregos E investimentos Verdes Que é a forma Como a gente pode Alavancar As economias Locais Regionais Nacionais E mundial Rumo A um futuro melhor Para a nossa geração E para as gerações futuras E diante disso A energia solar É uma grande ferramenta Estratégica Nesse trabalho Ela é uma grande oportunidade Então eu trago aqui Para vocês Alguns dos grandes números Da nossa fonte Agradecendo também A presença De todos conosco aqui Vamos ver como estamos Com a energia solar Fotovoltaica Vocês já ouviram um pouco Sobre a ABSolar Eu só queria destacar Nesse slide Uma mudança Uma novidade Que talvez nem todos Aqui saibam Desde o final do ano passado A ABSolar mudou O seu estatuto social E ela não representa Apenas energia solar Agora ela representa Um conjunto de tecnologias Sinérgicas A energia solar A gente continua Naturalmente Focados na energia solar Fotovoltaica Em todas as suas aplicações Defendendo vocês E construindo as soluções Para o dia a dia Dos seus negócios Na geração distribuída Nas grandes usinas Da geração centralizada Nos sistemas off-grid Em aplicações Junto a produtos E outras Mas também a ABSolar Abraçou as tecnologias De armazenamento De energia elétrica As baterias Que vão ajudar A trazer mais funcionalidades E dar mais aplicações Para a energia solar E criar novos mercados Para vocês E também O hidrogênio A partir de fontes renováveis E a secretária Ana já trouxe aqui O hidrogênio verde Como um tema estratégico E ele é de fato Uma gigantesca oportunidade Para o Nordeste Uma gigantesca oportunidade Para o estado de Pernambuco Então essas novas tecnologias Estão no dia a dia Da ABSolar Nos nossos grupos de trabalho Nas nossas forças-tarefa E nós queríamos convidar vocês Para participarem Dessas ações conosco Quando a gente olha para o mundo Falando de novo De empregos verdes A gente poderia ir além E falar de empregos amarelos Os empregos solares Porque de fato Se hoje o mundo tem 12,7 milhões De empregos renováveis Somando todas as fontes Todas as tecnologias renováveis Um terço desses empregos São da energia solar Mais de 4,2 milhões Quase 4,3 milhões De empregos São empregos amarelos Empregos da energia solar Fotovoltaica Geradas ao redor do mundo E de fato A secretária já antecipou O número da ABSolar Uma marca histórica Que a gente atingiu esse ano Um milhão de empregos Acumulados Desde 2012 Para cá E para vocês entenderem Como o mercado Continua avançando Com força Nesse lado De desenvolvimento Econômico e social Só este ano Nós geraremos 300 mil empregos Para o Brasil Então é uma contribuição Extremamente relevante No momento Em que a nossa economia Precisa Recuperar Recomeçar Retomar As suas atividades E o Brasil Assumiu Desde o ano passado Um protagonismo Muito maior Na agenda Da energia solar Fotovoltaica Ano passado Nós nos tornamos O quarto maior mercado De energia solar Do mundo Em potência adicionada Fomos o quarto Que mais cresceu Em um único ano E somos o décimo Se a gente considerar O histórico acumulado Décima maior Economia solar Do mundo Há poucos anos A gente não tinha Condições De posicionar O Brasil Dessa forma Isso agora Faz com que O nosso país Seja muito mais Desejado Como mercado Tenha muito mais Visibilidade Também no âmbito Internacional E aqui Como já foi destacado Também pelo Ronaldo Durante a sua fala A fonte solar Avançou Há 10 anos Quando a Bessolar Começou o seu trabalho A nossa fonte Ela estava atrás Aqui das nucleares 0,01% Da energia Da energia Do Brasil Da potência Instalada Do Brasil Era solar Fotovoltaica Estamos falando Agora em mais De 15,4% Segundo a maior Fonte do Brasil 33,7 gigawatts Em operação Então uma contribuição Significativa Num prazo Muito curto Nenhuma outra Fonte na história Do Brasil Passou por esse avanço Num prazo Tão pequeno E com isso Vieram os investimentos Vieram os empregos E veio também O apoio Para o caixa público O nosso setor Já trouxe em arrecadação E impostos Em tributos Mais de 46 bilhões De reais Esse recurso Que já foi Devolvido pelo nosso setor A sociedade Está ajudando Saúde Educação Segurança Transporte Qualidade de vida E poderia ajudar O desenvolvimento De políticas públicas Para o nosso setor Crescer ainda mais Esse é o tipo De ação E de trabalho Que a Bessolar Faz Junto ao governo Federal Junto aos estados Junto às prefeituras Para que esse recurso Que é um recurso Do nosso próprio setor Arrecadado Pelo nosso próprio setor Possa ser reinvestido Para gerar Novas oportunidades E também O nosso setor Ajudou a evitar Emissões de gases De efeito estufa Mais de 42 milhões De toneladas De CO2 Deixaram de ir Para a atmosfera Para gerar Energia elétrica No Brasil Graças à energia Solar fotovoltaica A cada ano Que passa Esses números Se multiplicam Em favor Do nosso Desenvolvimento sustentável E da nossa Transição energética Também Ronaldo já comentou Dos números do futuro Então Se hoje A solar já é grande Ela será Ainda maior Em duas décadas Uma década e meia A gente vai se tornar A fonte número um Do Brasil Isso representa Uma oportunidade De negócios Da ordem De 100 gigawatts Um pouquinho mais Um pouquinho menos Dependendo do que? Dependendo das políticas Públicas Dependendo das condições De mercado Que a gente Construir daqui Até lá Por isso que O trabalho Da associação O trabalho Da Bessolar Junto com vocês É fundamental Porque o nosso setor Está buscando espaço E competindo Com outras fontes Com outras tecnologias Isso é normal E nós precisamos Ter uma voz Forte E unida Para defender Os nossos interesses Nesses cenários Que estão sempre mudando Quando a gente olha Especificamente o Nordeste A região Nordeste Já tem mais ou menos Um terço De tudo que o Brasil Tem de energia solar Um terço está aqui O Brasil tem cinco regiões Mas o Nordeste Tem um terço De tudo que está instalado De energia solar Mais de 10 gigawatts São 47 bilhões De reais Que foram investidos Aqui no Nordeste Especificamente 310 mil Empregos gerados Pelo nosso setor E uma arrecadação Para a região De 13 bilhões De reais Mas quando a gente olha Talvez esteja um pouquinho Pequena a imagem Mas vocês conhecem Do nosso infográfico Também está disponível Online no site Da Bessolar Quando a gente olha O ranking dos estados Os estados Que lideram O uso da energia solar Não são hoje Os mais ensolarados Do Brasil Não são os estados Da região Nordeste Ainda E a gente precisa entender O que está faltando Para a gente trazer O Nordeste Adiante Para que ele ocupe Mais protagonismo Nessa agenda Vejam que o primeiro estado Do Nordeste Que aparece na lista É o estado da Bahia Em oitavo lugar E depois a gente vê O estado do Ceará Em décimo primeiro lugar Pernambuco Está em décimo segundo lugar Então está mais ou menos Na metade desse ranking Que tem os 27 estados Do país Mais ou menos Na metade Pernambuco hoje Tem 700 megawatts Em operação De energia solar Fotovoltaica É um número importante O estado aqui Secretária Já recebeu investimentos De mais de 3 bilhões De reais Do nosso setor Só em projetinhos De pequeno porte Isso aqui é telhado Isso aqui é sistema Que não usa Não demanda Um metro quadrado De caatinga sequer Só telhado Mas além disso A gente tem também O potencial Das grandes usinas Mas antes Eu ia falar Das cidades Para vocês Queria compartilhar Com vocês Que apesar Do estado do nordeste Talvez não está liderando Aqui no ranking Dos estados Existem municípios Aqui na região Que se destacam bastante E que servem Inclusive de exemplo De referência Para a gente pensar Em ações Para a região Eu destaco aqui Teresina No Piauí Quinto município Que mais usa Energia solar Do Brasil E destaco também Fortaleza No Ceará Ali o Jonas Está trabalhando Com a gente Arduamente Para que Tanto o Ceará Quanto o Fortaleza Continuem bem posicionados Nesse ranking Então são dois Estados da região Que estão no top 10 Desculpa Municípios da região Que estão no top 10 Agora se a gente olhar Só os municípios Da região nordeste Veja que interessante Além de Teresina E Fortaleza Que eu já havia destacado A gente tem outras capitais Que aparecem aqui no ranking Natal em terceiro lugar São Luís Está em Acho que aqui inverteu Está em quinto lugar Depois Maceió Depois Salvador E Aracaju Mas nós temos também Petrolina Com uma posição De quarto lugar No ranking Mossoró Em oitavo E Imperatriz Em nono lugar Então A gente vê Essa distribuição Hoje Cuja potência Varia Entre o primeiro lugar Do ranking E o terceiro Quase três vezes mais O primeiro lugar Do ranking Tem Em relação Desculpa Ao décimo lugar Do ranking Que tem um terço Dessa potência Instalada Aproximadamente Bom Falar de novas Tecnologias Para vocês Em especial O armazenamento Que eu havia comentado De treze Atividades Ou serviços Ou benefícios Que ele pode prestar Para a nossa matriz elétrica brasileira Para os nossos consumidores Esses serviços Eles têm relação Inclusive Com a melhoria Da operação Do sistema elétrico brasileiro O Bruno Destacou a questão De que em agosto Nós tivemos Um blackout No sistema elétrico brasileiro Saiu o relatório parcial Do operador nacional Do sistema Essa semana Foi ontem Se não me falha a memória E é importante dizer Que apesar desse relatório Ter dito Que existiu ali Um problema De dados De transferência De dados E análise De dados De usinas Renováveis Eólicas E solares E que isso Teve um impacto No processo Desse blackout O operador Descartou De forma muito clara Que o problema Fossem as fontes Renováveis O problema Não são as fontes Renováveis E muitos países Operam com quantidades Maiores de energia Solar e eólica Do que o Brasil Sem problema Técnico nenhum Então A gente precisa entender Quais foram os problemas Destes dados Específicos Que não foram Encaminhados Ou não foram Interpretados Da forma apropriada Para que a gente Evite que isso Acontece Mas o problema Não é solar O problema Não é eólica E o Brasil Pode e deve Continuar expandindo Essas fontes Em todos os seus Formatos Para avançar A nossa matriz E a sua sustentabilidade E o armazenamento Ajuda Porque ele traz Uma operação Mais flexível Mais robusta Mais versátil E permite Que a gente use Essa energia Limpa e renovável Não só na hora Que ela é produzida Mas na hora Em que a gente Precisa Só que o armazenamento Tem um grande desafio Eu não sei se vocês Sabiam disso Mas a carga tributária Num sistema de armazenamento Ultrapassa 80% Como é que você Vai fazer um negócio Com uma tecnologia Em que você tem Que pagar 80% De imposto Imagina secretário Imagina Bruno É mais imposto Do que um brasileiro Paga em cigarro E em bebida alcoólica Que são aqueles Impostos Do pecado Agora armazenamento Não é pecado Armazenamento É uma tecnologia Que ajuda a gente A levar um serviço Essencial Para a população Que é a energia limpa Imagina uma comunidade Isolada Que não tem acesso A rede de transmissão Ou ela vai usar Uma tecnologia Renovável com bateria Ou ela vai ter que ligar Um gerador a diesel O que a nossa sociedade quer? Poluir Ou limpar? Então a gente precisa Reduzir esses impostos E a gente está Conversando com o governo federal Ministério da fazenda Ministério de Minas e Energia Ministério da indústria E várias outras Outras instituições E os estados Podem dar o exemplo Eu vou lembrar rapidamente Que quando nós Começamos Com a energia solar Nós tivemos A publicação De um convênio Importantíssimo O convênio ICMS 16-2015 Liderado por Três estados Secretária O estado de São Paulo O estado de Goiás E o estado do Nordeste Líder e referência Em energia solar Pernambuco Quando esse convênio Foi construído Lá atrás Com apoio da Bessolar Dois anos de trabalho Até que ele fosse publicado Em 2015 Os estados Saíram na frente Eles deram Exemplo Para o governo federal E antes do governo federal Ter uma política De desoneração De impostos Para a energia solar Quem começou Esse trabalho Foi os estados Então Eu gostaria Secretária De nos convidar A todos Empresários Associação E também Os governos Para a gente Dar o exemplo No armazenamento Hoje os estados Não tem uma arrecadação Se quer que essas baterias Não vai ter perda De arrecadação Se a gente incentivar O desenvolvimento Dessa tecnologia Vamos fazer um convênio Vamos baixar os impostos Dessas baterias Como a gente baixou Para solar e para eólica Isso vai fazer Toda a diferença E se os estados Saem na frente E fazem esse trabalho Com o CMS O governo federal Vai seguir Não vai querer ficar atrás Além disso Hidrogênio Então a gente já falou aqui Rapidamente Alguns dos palestrantes Já comentaram aqui Que o hidrogênio Verde É uma área De cada vez mais interesse Por quê? Existem setores Na nossa economia Que são difíceis De descarbonizar Eles precisam De energia Eles precisam De temperatura De energia térmica Também E eles precisam De alguns insumos químicos Para suas atividades O que nós podemos fazer É transformar Os combustíveis Que esses setores Utilizam hoje E vão precisar Continuar utilizando Em combustíveis Limpos E a gente faz isso Trocando a forma De produzir esse combustível O hidrogênio Que já é utilizado Em vários processos Produtivos do mundo Hoje Ele ainda é produzido A partir do gás natural Se nós trocarmos A produção desse hidrogênio Com gás natural Que emite gases De efeito estufa E é portanto Prejudicial Para o aquecimento global Por uma produção De hidrogênio limpo A partir da eletrólise Da água Com solar Com eólica Com energias renováveis Em geral Nós podemos ter Um combustível limpo Que ajude A reduzir As emissões De setores Que são difíceis De abater Essas emissões Como o setor Do cimento Como a produção De fertilizantes Como processos Metalúrgicos Processos Siderúrgicos Que utilizam Muito Essa energia Nós podemos ajudar Com isso Inclusive Transporte De carga Pesada Navios Aviões Transportes De carga Em rodovias Estradas Mais pesadas Trens Para Tornar O combustível Que esses Veículos Utilizam Num combustível Limpo E o Brasil Tem hoje Segundo os analistas De mercado Como a Bloomberg New Energy Finance Um dos menores Preços Para a produção Desse hidrogênio E vai continuar Reduzindo seu preço Até que em 2030 Seja por volta De 1 a 1,5 Dólar Por quilo De hidrogênio Produzido Isso vai fazer Do Brasil O país mais Competitivo Do mundo Na produção De hidrogênio Então nós podemos Pensar esse hidrogênio Não só Para o mercado interno Onde o potencial É enorme Mas também Para exportação Quanto que representa De potencial Esse mercado Segundo os analistas Nós podemos ter Um trilhão De reais Em investimentos Nos próximos 20 anos É muito dinheiro É um potencial Muito grande Então vale a pena A gente trabalhar Para desenvolver Essas tecnologias E posicionar O Brasil Frente a outros mercados Como um produtor Como um usuário E como um fornecedor De hidrogênio verde E de outros produtos Verdes Feitos com o uso Desse hidrogênio Desse combustível Eu limpo Além disso A B Solar Tem há Muitos anos Desde a sua fundação Trabalhado Com o desenvolvimento De propostas E recomendações Junto a estados Como o estado De Pernambuco Como o estado De Alagoas E outros estados E junto A municípios A cidades também Para que a gente Possa avançar No uso da tecnologia Solar Os estados E os municípios Podem fazer muito Com boas políticas Públicas E nós temos espaço Para melhorar As políticas públicas Aqui de Pernambuco De Alagoas Mas também Dos outros estados Da região nordeste Por exemplo Nós podemos criar Um programa Voltado a incentivar O uso Da geração distribuída Com metas De quantos telhados Solares Nós queremos Aqui na região A B Solar Tem uma meta Para o governo federal De que nós Possamos atingir Até 2026 Até o final Dessa gestão 5 milhões De sistemas Fotovoltaicos Em operação No Brasil Conforme o Ronaldo Comentou Hoje são 2 milhões De sistemas E 3 milhões De consumidores Que já são Beneficiados Com a energia solar A gente quer chegar Em 5 milhões De sistemas Mais do que dobrar 2 vezes e meia O número De sistemas Que a gente tem hoje E até 2030 12 milhões De sistemas Quantos desses sistemas Vão vir para Pernambuco Quantos vão vir Para Alagoas Vai depender Dessas políticas públicas E a gente estabelecendo Uma meta Para isso Nós teremos mais condições De atrair esses investidores De trazer segurança Para esses investidores Fazer investimentos E gerar empregos Aqui na região Já falei da questão Tributária Me antecipei Outra coisa importante Na questão tributária Especificamente Na energia solar Hoje o Nordeste Perde para o Sudeste Porque Minas Gerais Tem um convênio Tributário melhor Que já foi copiado Por todos os estados Da região Sudeste Então lá na região Sudeste Você tem isenção De ICMS Para a energia solar Não só Até 1 megawatt Mas até 5 megawatt Em todos os estados Da região Sudeste E você não paga ICMS também Nem cooperativa Nem consórcio Nem associação Nem outras modalidades Da geração compartilhada Aqui você paga A gente precisa Equalizar essa situação E infelizmente O Nordeste A gente não pode Colar a regra De Minas Como o Sudeste Pode Porque tem uma restrição Legal Do governo federal Da legislação federal Melhor dizendo Mas o Nordeste Pode criar um convênio Novo Junto ao CONFAS Um convênio Isonomia de condições Para que essas regras Sejam pareadas Com os outros estados Então a gente propõe A realização disso Aqui na região Também podemos fazer Ações voltadas Para educação E comunicação Compartilhar mais Com a sociedade Os benefícios Que a energia solar Traz Para que mais Consumidores Queiram fazer uso Dessa tecnologia Como a ABSolar Fez esse ano Em uma campanha solar Fomos ali Ao Jornal Nacional Fomos ao Fantástico Fomos a rádios Fomos a vários Veículos de comunicação Para dizer que a solar Vale muito a pena Para que as pessoas Tenham mais vontade De instalar essa tecnologia E conheçam os seus benefícios O governo do estado Pode fazer uma ação Também desse tipo Já estou quase Além disso Podemos preparar Profissionais Para o nosso setor Nosso mercado Que vai crescer muito Ainda precisa De profissionais capacitados A gente precisa De qualidade Nos nossos sistemas Para que depois Esses sistemas Não virem Um problema Para vocês E para a reputação Da tecnologia É fundamental A gente trabalhar A qualidade E não apenas preço Abrir e melhorar As linhas de financiamento Utilizadas pelo mercado E setor Podemos trabalhar Isso aqui também Em apoio Com os governos estaduais Simplificar O acesso Às redes de transmissão E distribuição Ter um mapa Que informe Aonde está Gargalo Para a gente conectar A geração distribuída E aonde tem espaço Para facilitar Que vocês busquem Os clientes Nas regiões Onde não haja Gargalo E aonde tem Gargalo Para a gente Pressionar Por investimentos Em infraestrutura Junto com o apoio Dos governos E das prefeituras Para que esses gargalos Sejam superados E além disso Fazer uso Da energia solar Nos prédios públicos Quantas escolas Quantos hospitais Quantas delegacias Quantos postos De saúde Parques Museus Bibliotecas Poderiam gerar Sua própria energia E com isso Trazer mais empregos Aqui para o estado E para os municípios E fazendo com que O governo estadual Desse o exemplo Por que a energia Consumida pelo governo Estadual Ainda não é solar Vamos trabalhar Para que haja Um compromisso Do governo do estado De solarizar O seu consumo De energia elétrica Como o Piauí já fez O Piauí fez Uma parceria Público-privada E contratou Oito mini usinas Solares 40 megawatts 220 milhões De reais Em investimentos E hoje Reduziu a sua conta De luz Em mais ou menos 15 a 20% Gerou emprego Gerou oportunidades No estado Com essa iniciativa Além de protagonismo Na sustentabilidade Então fica o convite Aos demais Vamos falar dos municípios E aí eu vou acabar Municípios Eu vou dar um exemplo Concreto Aqui da região nordeste A Abesolar Em conjunto com A capital Da Bahia Lançou O programa Salvador Solar Construímos com eles Esse programa Ele é um programa Que dá desconto De IPTU Para quem investe Em energia solar O seu cliente Vai ter muito mais vontade De fazer esse investimento Sabendo que ele vai ter Duas economias Ele vai ter economia Na conta de luz E ele vai ter economia No IPTU Que ele vai pagar Todo ano Para a prefeitura Quanto mais energia solar Ele gera Mais economia Ele recebe O que incentiva Ele a se tornar Autônomo No uso Da sua energia solar E a fazer um sistema Maior Para suprir Essa sua demanda As empresas Que estão sediadas Em Salvador Pagam menos imposto As empresas solares Em vez de 5% De ISS Elas pagam Alíquota mínima legal 2% apenas Nós também tivemos Um aumento No uso dessa energia Pelo próprio município Com uma meta municipal 50% da energia deles Vai aumentar No uso Da solar fotovoltaica Até 2024 E além disso Eles entregaram Para a sociedade Um mapa solar Para que os consumidores Possam verificar Qual é o potencial De recurso solar Na sua região E decidir Por esse investimento Com mais facilidade Isso é útil também Para todos os empreendedores Agora Salvador Não pode ser a única Capital solar do Nordeste Com um programa Desse tipo A gente tem que fazer O programa Recife Solar Não é verdade? Nós estamos conversando Com o prefeito Nós estamos conversando Com a equipe Da Invest Recife Que está aqui Representada hoje Inclusive Para que a gente Possa ter Uma política Municipal E precisamos De uma política Estadual Nessa mesma linha Vamos simplificar A vida do empresariado Vamos simplificar As condições Para que esse setor Possa crescer E gerar mais emprego Aqui na região Para os municípios As nossas recomendações São na linha Do que eu mostrei Aqui para vocês Então não vou me repetir A prefeitura de Salvador Fez a lição de casa Em conjunto com a B solar Aplicou as nossas Principais recomendações Outra coisa Que a gente pode fazer E isso vale muito a pena Aqui na região Nordeste Estacionamentos solares Se você tiver Se você tiver um estacionamento Solar Esse estacionamento Também pode ter Um IPTU menor Como se fosse Área descoberta Em vez de área construída Naquelas áreas Que tem a cobertura Fotovoltaica O município Não vai perder Nada de arrecadação E vai incentivar O uso dessa tecnologia E nos prédios municipais Também ter o uso De energia solar Unidades básicas De saúde As escolas municipais E os demais prédios Da administração pública Dando o exemplo E reduzindo A conta de luz Antes de acabar Eu queria fazer Um convite para vocês Nós teremos esse ano Ainda três eventos Até o final do ano Iremos para mais Uma região do Brasil Falar sobre a realidade As oportunidades Daquela região Que é a região Sul Estaremos em Porto Alegre Lá no dia 17 de outubro Também teremos O nosso evento O nosso evento De dez anos De abessolar Um show especial Com Jorge Benjor Vocês já tiveram Um show do Jorge Benjor? É uma experiência Única Então Por que não Participar com a gente Desse show especial 3 mil pessoas Associado da Bessolar Tem ingresso garantido Comida e bebida Inclusa E vocês vão poder Participar com a gente Desse show de dez anos Dia 23 de novembro Em São Paulo Está feito convite Além disso Nosso encontro nacional 5 e 6 de dezembro Estaremos em São Paulo Para discutir As perspectivas Desculpem Da energia solar No Brasil Para 2024 Para os próximos anos Perspectivas políticas Perspectivas econômicas Tecnologia Inovação Regulamentação Leis Uma série de temas Vocês estão convidados Para estarem conosco aqui Não poderia finalizar Sem fazer um agradecimento Especial Aos nossos associados Eles são o coração Da Bessolar Eles permitem A gente estar aqui Com vocês No dia a dia Fazendo o nosso negócio Acontecer E eu faço isso Inclusive aqui Reconhecendo Dois Dos nossos associados Vou reconhecer O nosso coordenador Bruno Catapreta Coordenador estadual Peço uma salva De palmas a ele O Bruno É nosso coordenador Estadual Lá em Minas Gerais Um estado Que está sofrendo Grandes revezes Por conta das distribuidoras Que estão dificultando O acesso à rede E ele tem sido Um gigantesco guerreiro Nos apoiando Nessa batalha Junto com o governo Do estado de Minas Gerais Trabalhando em conjunto Junto com a Assembleia Legislativa De Minas Gerais E os deputados estaduais Trabalhando em conjunto Para a gente superar Esse gargalo Ele é voluntário Ele é como vocês Ele é como loser também Que o Ronaldo comentou Que vai abraçar Essa nossa causa Vestir a camisa E trabalhar para a gente Em prol de todos vocês Então aproveitem Essa oportunidade De conversar Com os nossos coordenadores Eles conhecem E apoiam o dia a dia Do nosso trabalho E queria também Uma salva de palmas Para a Marina A Marina Que vai palestrar Para vocês aqui hoje Inclusive Ela entrou recentemente Como nossa vice-coordenadora Do grupo de trabalho De geração distribuída Vocês conhecem essa área Porque a nossa vice-presidente É a Bárbara Rubim O nosso coordenador É o Guilherme Susteras E nós ganhamos Dois reforços importantes Um deles está conosco Um deles está conosco aqui hoje Que é a Marina Que vem da área jurídica E que está ajudando a gente A olhar para a energia solar De vários espectros Especialmente a questão Da concorrência Que é uma questão Que a gente sabe Que hoje é um problema Porque existem vários grupos Econômicos Inclusive que fazem Distribuição de energia elétrica Que estão entrando Se vocês têm interesse Nesses Opa Deixa eu aproveitar Então a Liciane Eu não vi ela hoje Se ela estiver por aqui Liciane está com a gente hoje? Está aqui Opa Então aproveito também Para fazer Um reconhecimento A mais uma das nossas coordenadoras Que está aqui hoje O Christian da Abessolar Inclusive está vendo Se ele consegue puxar Ela para dentro Que é a Liciane Então vou pedir Uma salva de palmas Para ela Se ela chegar A gente Liciane é a nossa coordenadora No estado do Paraná E também ajuda a gente Na Abessolar A avançar Está aqui a Liciane Acabou de chegar Bem-vinda Liciane Estou fazendo Os nossos agradecimentos Aos coordenadores As coordenadoras Aos vice-coordenadores Então queria deixar aqui Nosso abraço Especial Pelo trabalho Que vocês fazem Nosso reconhecimento A vocês E como eles Hoje a Abessolar Tem por volta De 800 associados Quantos de vocês São associados Da Abessolar? Obrigado Obrigado pelo apoio De todos vocês Quantos de vocês Não são associados Da Abessolar Mas são empresários Do setor? Pode levantar a mão Pessoal É com vocês Que eu quero falar Nesse momento Eu gostaria De convidar vocês Para estarem conosco Quanto mais unidos Nós estivermos Mais fortes Nós seremos Se transformar A energia solar Na segunda maior fonte Do Brasil Já foi difícil Virar a primeira Vai ser ainda mais difícil A gente vai ter Ainda mais Opositores No caminho Ainda mais Interesses Que nós vamos Contestar Então nós precisamos Do apoio De vocês Precisamos Estar juntos Para superar Esses desafios Por isso Eu queria fazer Um convite especial Para que vocês Conversem Com o nosso time Para que vocês Escaneiem o código Que tem os dados Para virar associado Ou entrem No nosso site E estejam Conosco No dia a dia É com o apoio De vocês Que a gente faz O trabalho Se nós não Tivemos associados Nós fechamos A B Solar Vocês perdem Uma voz importante Que ajudam No dia a dia Do mercado E do setor Então venham Conosco Porque juntos Nós seremos Muito mais fortes Para avançar Na energia solar No nosso país Era isso Muito obrigado Pela atenção De todos vocês E tenhamos Um excelente evento Hoje O recado foi dado Obrigada Rodrigo Antes de sairmos Para o Coffee Break Peço para que todos Participem Da nossa pesquisa De satisfação Gente E é super importante Nós vamos colocar O QR Code Aqui no telão E vamos dar um tempo Para vocês Captarem com o celular E responderem As perguntas Que nós preparamos Para vocês É rapidinho E ajuda muito A melhorar As nossas próximas Edições do Meeting Além disso Ao responder Vocês terão acesso As apresentações Que forem Exibidas Em cada painel Então Peço que o relógio Entre na tela E que vocês Participem Gente Tem essa opção Aí nas TVs Acho que no crachá De vocês também Atrás Tem o QR Code Para vocês fazerem Essa participação Que é muito importante Para todos nós E aí eu vou pedir Também para a mesa Soltar A música Tema Da Absolar Da Absolar Que é muito chique Essa Absolar É uma trilha Produzida pelo Música Compositor E regente Tiago Especialmente para a Absolar Vamos falar sobre A geração própria De legisla Mesmo assim Para a conexão E olha só São três cantores Tá? Dá para eles Fazer a luz Tomar uma ideia Tomar uma Com a cerveja E voltar para a nossa sala Para nos dar Continuidade A esse mesmo Pesial Tá bom? Eu não sou Fernandela Eu fiquei falando ali Tem um fator Mas é isso Vamos todos ao Front Break